Espera aí que agora eu quero saber se você sabe o aumento ativo de Dacueba Dacuebão Dacueba Dacuebão lá aqui Dacueba 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 É Quem ainda dá fé? Por que isso é só o aumento ativo? Não é para fiscar alguma coisa nessa porra Mas deixa eu falar, deixa eu fazer ela aqui Ei, 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 ei Eu não, não tem Só porque tu sabe o aumento ativo de Dacueba? Vai para o inferno Fui eu nada aqui ensinado Cangarucos da pé Cangarucos da pé E não é para lavar mais de jeito nenhum Deixa essa balbante que eu levo para lavar já Pega a bala aí, Sofia Não, eu quero uma Olha isso, olha isso, ó Não quero de jeito nenhum Me salva até de perto Para não sujar Mais? Sujar? Sim, para não grudar o carro Mas deixa eu falar uma coisa, é sério Ela está cuidando do Dama Sério, sério Tu respondeu o que para ela? Canga da pé Não, 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 não Mas tu respondeu quando ela perguntou de Dacueba Tu falou o que? Não, é para responder Dacueba E é bom mesmo? Ai, tu é Não, mas você falou Essa canga vem lá do inferno Não, ei, não diga isso não É canga mesmo Você está maluco? Você está doida? É para o que? Eu chepei, ei, é amiga da Vanessa Mas porque tu está defendendo ela É canga mesmo É, não É, não É, não Não, não assistiu Ele disse que nem eu vendeu o carro É, né Tirinha Eu não Não, é isso E você também não defenda não Cintupa 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 Não fala mais nada Ela é o quê Tiringa? Quega da Gua Boca Curca Bajou esse dedo Você é meu amigo Tiringa Não, mas você Você tem que saber Da Gua Boca Ela é o quê Tiringa? Quega da Gua Boca do Rancor Da Gua o quê? Vai te dar um lá pro inferno Quega da Gua Boca Quega da Molesta Entou Entou Vim mais uma vez, só uma cafezinha. Não para o vídeo por aí que o negócio está ficando pesado. Eu só vim tomar um cafezinho de boa. Estou quietinha. Não rapaz. Vim nada. Essas sirigaitas vim dos infernos. É mesmo, uma sirigaita. Vim dos infernos. Vim dos infernos para vir jogar uma puia dessa. Não sai da minha casa para ser ofendida desse jeito, não. Não, mas você sabe sair de lá para vir ofender aqui. Não, eu só perguntei, eu só queria saber aumentar o tipo. E você tem porque eu já não pangou no lugar para os infernos. Ai, tem que tomar a sirigota da perna. Meus óculos para você, viu? Eu só vim fazer uma pergunta que disse que você era inteligente. Agora minha ignorância dessa é complicada. Ela é o que, Tiringa? Ela é o que, Tiringa? Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Você se entupa que o negócio aqui é entre lá e Tiringa. Por que você está se envolvendo? Me defenda que eu saio de minha casa para ser ofendida desse jeito, não. Não se defenda nada. Se defenda você mesmo. Você também me respeite.